Asus trouxe um line-up bem completo com o Zenfone 3 e nós temos aqui o cara que é o topo de linha. Este aqui é o Zenfone 3 Deluxe, o aparelho mais avançado dessa nova geração de smartphones da Asus. Como se trata de um topo de linha, já temos aqui especificações bem mais avançadas e, claro, também um precinho um pouquinho mais salgado, natural. Nós temos aqui um aparelho que tem preço sugerido de R$ 3.599 e eu vou fazer unboxing aqui para vocês verem o que vem com esse produto. Abrindo a caixa, a impressão que a gente já tem aqui é que, como se trata de um topo de linha, até a sua caixa também tem aí um upgrade em relação a outros aparelhos. Vê que aquele acabamento dos círculos concêntricos que a Asus usa em sua linha Zenfone está em uso, inclusive, na caixa. O aparelho é este cara aqui, mas a caixa é tão bonitinha que eu vou continuar olhando ela. Aqui na frente tem uma gavetinha e nós vemos os acessórios que vão acompanhar ele. Nós estamos com uma versão aqui, provavelmente, do exterior, então não estamos com a tomada no padrão brasileiro, mas aqui está o carregador dele. Nós temos aqui o fone de ouvido da Asus, esse carinha aqui, o Zen Ear, que também foi mostrado lá no evento Zenvolution e esse cara aqui custa em torno de R$ 150 no mercado brasileiro. Então, vê que os acessórios nós temos aqui um fone que não é dos mais simples acompanhando a caixa. E, fechando aqui, nós temos aquela caixinha de manuais e embaixo dela está o cabo USB tipo C. Esse novo Zenfone, esse Zenfone 3 Deluxe, assim como vários aparelhos da linha Zenfone 3, utiliza aquele conector USB que é reversível. Então, ele funciona das duas formas, tem carregamento mais eficiente, também transfere dados de forma mais eficiente e é o padrão mais moderno do USB. Agora, vamos fazer, vamos dar uma olhadinha no próprio Zenfone 3 Deluxe, que é este cara aqui. O Zenfone 3 Deluxe é um aparelho um pouco maior, nós temos aqui 5,7 polegadas de tela, é um dispositivo já caminhando em direção aos phablets e que tem bordas, assim, relativamente finas nas laterais. Então, eu estou conseguindo até segurar legal com apenas uma mão, mas não vai ser o aparelho para quem quer algo compacto. A ASUS está usando bastante acabamentos metálicos, corpo em alumínio, ele tem um unibody, como eles chamam, então é um aparelho bem resistente, se eu torço ele, ele não vai entortar. Tem o acabamento dos círculos concêntricos aqui na parte da frente, a gente consegue perceber. E uma coisa que às vezes falta nos outros Zenfones é retroiluminar os botões aqui embaixo. O Deluxe é o cara que trouxe essa retroiluminação, os outros aparelhos são uma coisinha que eles não contam. Parte de trás, então, nós temos o sensor de digital, como acontece em outros modelos da linha Zenfone, temos o flash, temos a dupla de flashes desse lado e deste lado aqui o sensor laser. Nós temos aqui uma câmera de 23 megapixels com o sensor mais avançado disponível da Sony hoje no mercado. E na frente nós temos aqui uma tela de resolução Full HD de 5,7 polegadas. Aqui talvez é a especificação mais modesta, porque a ASUS optou por trazer o mais avançado do Zenfone 3 Deluxe. Ele tem 256 GB de armazenamento, tem 6 GB de memória RAM, a mesma quantidade que tem no meu notebook. Tem nesse celular aqui. Uma tela Full HD. O meu notebook não tem tela Full HD, então, nesse caso eu até perdi. E nós temos aqui processadores ou Snapdragon 820 ou Snapdragon 821. Tanto faz. Ambos são topos de linha da Qualcomm, ambos entregam altíssimo desempenho. A coisa mais modesta em termos de especificações é a sua tela mesmo, porque ela é Full HD e nós temos já aparelhos Quad HD e até uns malucos aí 4K. Então, ela tem um pouquinho menos de densidade de pixel comparado com os rivais, mas em geral também é uma tela de boa resolução e usa aí a tecnologia Super AMOLED. Então, as cores são bem vivas, são bons contrastes e tudo mais. Galera, então, este aqui é o Zenfone 3 Deluxe. Nós já vamos começar os nossos testes com esse carinha aqui. É o topo de linha da nova geração da ASUS. Não deixem de assinar o canal ou ficar de olho aí na Adrenaline nas redes sociais ou lá no site, que vocês vão ficar sabendo quando a gente lançar a review desse smartphone monstrão aqui. E, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto